O Neymar, uma grande área, mano a mano, perna esquerda fez o corte, invadiou o Atida! Copa do Mundo 2018 No vídeo de hoje você vai conhecer todos os estádios que vão ser usados no Mundial da Rússia Você vai ver o custo, a capacidade e vai ver dados sobre as 12 arenas da competição Qual que é o mais caro? Qual que é o maior? Quando que foi fundado? Quer saber um pouquinho mais? Então acompanhe o vídeo de hoje Mas antes pessoal, eu peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui no canal, inscreva-se aí Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv E siga no Instagram, arroba contabilidade tv business Bom pessoal, sem mais enrolação, bora pro vídeo Caramba, já tava na hora Bom pessoal, a Copa do Mundo da Rússia vai ser realizada em 12 estádios espalhados por 11 cidades da Rússia Então eu preparei aqui um guia pra te apresentar as arenas bilionárias aí A capital russa, Moscou, é o único local com dois estádios Tem um lá em Ludnik, palco da abertura e da decisão E tem também um estádio em Spartak O estádio de São Petersburgo vai abrigar uma semifinal E a decisão do terceiro lugar também Custou oficialmente, acredite, cerca de 2,3 bilhões de reais Eu disse bilhões de reais É quase o dobro da arena mais cara da Copa do Mundo de 2014 Que foi uma mega rincha que precisou de 1,4 bilhão pra poder ser erguido Por outro lado, apenas 3 dos 12 estádios do Mundial da Rússia Não custaram mais do que 1 bilhão de reais Então, por mais que ele seja mais caro No geral, eles foram mais baratos que aqui no Brasil Claro, aqui tem muita roubalheira, muita corrupção Cada estádio no Brasil, aí dá pra levantar 3, 4 A gente sabe disso Foi uma roubalheira sem tamanho Mas o assunto do vídeo de hoje é Copa do Mundo na Rússia E os valores aí Vamos falar então primeiro sobre o estádio de Ludnik Lá em Moscou O estádio de Ludnik, esse que aparece aí no seu vídeo Teve inauguração no ano de 1956 A sua capacidade é de 80 mil pessoas, né? Então é gente pra caramba aí O custo da obra é de 1,7 bilhão de reais Então é muito dinheiro Isso aí fazendo uma conversão com o dólar a 3,73 Isso pode variar muito, mas vamos arredondar aqui Pra poder chegar em valores aí 1,7 bilhão de reais é o custo Vai ter várias partidas lá, né? Por exemplo, na data de 14 de junho Vai ter a Rússia aí que vai jogar contra a Nábia Saudita Depois vai ter jogos aí também de Portugal Jogos da Alemanha, Dinamarca Vai ser muito legal mesmo E esse estádio vai abrigar inclusive a final Então é isso aí 1,7 bilhão de reais Vamos falar agora um pouquinho sobre o estádio de Spartak Lá em Moscou Bom, esse aí foi inaugurado no ano de 2014 Tem uma capacidade de 45 mil pessoas O time local desse estádio é o Spartak O custo da obra aí chega em 925 milhões de reais Então um belo estádio aí, né? Que foi inclusive muito mais barato do que vários dos estádios construídos aqui no Brasil Vai ter jogos aí Palco de jogos como Argentina Vai jogar Polônia Inclusive o Brasil vai jogar lá Na seleção Canarinho aí Neymar vai pisar lá Então fica de olho nesse estádio de Spartak Porque vai ter jogo do Brasil lá Beleza, pessoal? E agora vamos ver aí o estádio de São Petersburgo São Petersburgo foi inaugurado em 2017 A sua capacidade é 67 mil pessoas E o time local é o Zenit O custo da obra é 2,3 bilhões de reais Eita estádio caro, hein? Vai ser palco de partidas de seleções também Como a Argentina Que vai jogar contra a Nigéria no dia 26 de junho E também o Brasil A seleção Canarinho vai jogar no dia 22 de junho lá Contra a Croácia Então acompanhe lá também Porque o Brasil vai jogar no estádio de São Petersburgo E também vai ser palco da decisão do terceiro lugar aí na Copa Agora, pessoal Vamos falar um pouquinho sobre um outro estádio Que tem uma pronúncia pra lá de difícil Eu vou tentar pronunciar Mas o nome é esse que aparece no seu vídeo aí É Nizirine Novgorod Estádio de Nizirine Novgorod Eu não sei pronunciar russo, né, pessoal? Mas é esse aí que aparece no seu vídeo A inauguração foi em 2018 A sua capacidade é 45 mil pessoas, né? O time local é o Olympiates O Nizirine Novgorod E o custo da obra é 1,03 bilhão de reais Mas vai ser palco aí de jogos de seleções grandes Também como a Argentina que vai jogar lá também Suécia, né, Coreia do Sul vai jogar lá E Inglaterra Então vai ter jogos muito bons aí nesse palco Agora vamos falar sobre o estádio de Sushi E não é Sushi de japonês, não É Sushi, né? Estádio Olímpico de Sushi Inaugurado em 2013 A sua capacidade é 48 mil pessoas O time local de lá, né? Eles dizem que é a própria seleção russa E o custo da obra é 1,72 bilhão de reais Eita palco, cara, hein? Mas que ficou bonito, ficou E vai ser palco de seleções aí com Portugal Que vai ter Cristiano Ronaldo jogando lá, né? Eu sou muito fã Espanha vai jogar lá também Alemanha vai jogar Suécia Então vai ser muito bom aí Acompanhe jogos aí nesse palco maravilhoso Agora vamos falar pra Kazan Kazan é o novo palco aí Arena Kazan Inaugurado em 2013 A sua capacidade é 45 mil O time local é o Rubem Kazan Por isso que leva esse nome aí o estádio E o custo da obra é 895 milhões de reais, né? Estádio bonito Que vai ser palco aí De jogos de várias seleções importantes aí Como França, por exemplo, que já foi campeã do mundo Alemanha e Espanha Então um estádio bem caro De 895 milhões de reais Mas que vai ser palco aí de grandes seleções Agora vamos falar um pouquinho da Arena Samara A Arena Samara foi inaugurada em 2018 A sua capacidade é 45 mil pessoas O time local de lá é o Krylia Sovetov O custo da obra é 1,16 bilhão de reais aí Esse estádio vai ser palco de seleções Como Dinamarca, Austrália Entre outras aí como Colômbia e Uruguai E a própria Rússia, a seleção anfitriã Vai jogar lá, né? Que custo de obra caríssimo Mas também para fazer um grande evento como esse É tudo algo milionário ou bilionário Agora vamos falar um pouquinho da seleção Seleção não Vamos falar um pouquinho aí Do palco que vai ter grandes seleções aí Que é Rostov Rostov foi inaugurado em 2018 Sua capacidade é 45 mil pessoas E o time local aí é o Rostov O custo da obra é 1,26 bilhão de reais E agora sim falar da seleção Porque a seleção brasileira vai jogar com a Suíça Nesse palco aí, né? No dia 17 de junho Então acompanha aí Vai ter também México por lá Vai jogar Uruguai por lá Croácia E vai ser palco de grandes jogos aí, né? Também agora vamos falar um pouquinho aí Sobre a Arena Ecaterimburgo Arena Ecaterimburgo, né? Muito bonito esse estádio Olha que coisa linda Esse portão na frente Que coisa maravilhosa, né? A sua inauguração foi em 1953 Então já é um clássico A sua capacidade é de 35 mil pessoas O time local é o Futebol Clube Ural E o custo da obra é 809 milhões de reais, né? Muito bacana mesmo Esse estádio, além de lindo Vai ser palco aí de grandes jogos aí Como seleção japonesa Seleção francesa Até o Egito vai jogar lá, né? Eu espero que Salah Jogue por lá Se recupere do seu ombro aí E jogue por lá E Suécia também vai jogar por lá Bom, agora vamos falar um pouquinho aí Sobre o estádio de Kaliningrado Kaliningrado Ele foi inaugurado agora em 2018 É totalmente novo Estádio novinho aí, né? A sua capacidade é 35 mil pessoas O time local é o Baltica Kaliningrade E o custo da obra é 1,1 bilhão de reais aí Uma conversão de dólares aí no atual, né? Dá 1,1 bilhão de reais Muito bonito o estádio Caríssimo E vai ser palco aí de grandes jogos também, né? Grandes seleções vão passar por lá Espanha Inglaterra vai jogar lá Croácia vai jogar lá Os nigerianos vão jogar lá Então acompanhem lá Agora vamos falar um pouquinho sobre Saransk Saransk O estádio de Saransk Esse bonitão aí Essa fachada vermelha Meia laranjada Coisa linda E coisa de primeiro mundo Capacidade é 44 mil pessoas O time local aí é o Mordovia E o custo da obra é 1 bilhão 1 bilhão Pensa nisso, pessoal 1 bilhão Lá vai jogar seleções como Japão Portugal de Cristiano Ronaldo Entre outros aí, né? E agora vamos falar um pouquinho sobre o estádio de Volgogrado Arena Volgogrado Bom, a inauguração foi em 2018 A sua capacidade é 45 mil pessoas Olha que estádio bonito, né? Você vê uma coisa bonita Que realmente muito bem planejado O time local é o Futebol Clube Rotor O custo da obra é 1,08 bilhão de reais E o vídeo está bom demais, pessoal Já vai inscrevendo-se aí no canal Deixa o seu gostei, viu? E lá vai jogar seleções como Japão Vai jogar Inglaterra Entre outros aí, né? Egito de Salah também Então é isso, pessoal Esses são os estádios aí da Copa do Mundo Aqui no canal já falei que vai ter Se vai ter ou não vai ter feriado, né? Aí na Copa do Mundo Então assista os outros vídeos lá que falam sobre isso, né? Eu falo sobre Copa do Mundo Porque não tem como deixar de falar Afinal, a Copa do Mundo Ela para a economia brasileira, né? Aqui todo mundo sabe Que a gente fala sobre finanças Sobre contabilidade, empreendedorismo E não tem como fugir disso O mundo está ligado nesse evento aí E vai parar, né? Então independente se você gosta ou não Não tem como negar que vai parar E como curiosidade É bom a gente saber os custos Estratosféricos aí Que movimenta o futebol aí, né? Muitos empregos aí São gerados devido à Copa do Mundo E daí a gente tem que estar acompanhando também Independente de gostar ou não gostar Fique com uma curiosidade Bom, pessoal Espero que tenham gostado do vídeo Muito obrigado a quem acompanhou Deixa o seu gostei Compartilha esse vídeo Em todas as redes sociais aí Agora, pessoal Fiz aqui um apoia-se aí Para ajudar o canal, né? Então vou deixar o link na descrição Você que quer patrocinar E seja com R$1,00, R$2,00 Enfim, qualquer quantia É válido Para eu poder trazer vídeos diários aí Para você, né? Sempre informando sobre Finanças, empreendedorismo Curiosidades, entretenimento E tudo que for aí Conteúdo relevante, né? Para te divertir ou te informar É aqui no canal Contabilidade TV Inscreva-se também no canal Leo Tirra E muito obrigado Deus abençoe a sua vida Pois não somos ninguém Até a próxima E vamos ver se a seleção brasileira Vai ganhar, né? Quem que você acha que vai ganhar Essa Copa do Mundo? Deixa aí nos comentários Então é isso, pessoal Espero que tenham gostado do vídeo No final deste vídeo Eu vou deixar um link Do lado esquerdo Para você conhecer meu outro canal Onde eu falo sobre Coisas mais descontraídas Vlogs, curiosidades E muito mais É lá no canal Leo Tirra Do lado direito do vídeo Eu vou deixar um link Para você aprender Um pouco mais sobre o assunto E no canto inferior O link para você poder Inscrever-se Peço também que conheçam O canal Opinião Sincera Vocês que estão aí Procurando um automóvel Quer economizar dinheiro Para poder comprar Aquele carro dos sonhos Conheça lá o canal Opinião Sincera Tudo sobre automobilismo Bom, pessoal Muito obrigado Que assiste o vídeo E até a próxima Sucesso na sua vida Que Deus te abençoe Pois se não somos ninguém Você curte carros? Quer saber mais detalhes E curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial E sincera? Então vem com a gente Nós somos engenheiros Que não entendem nada De jornalismo E que somos apaixonados por carros E também temos o vídeo Que não entendem nada